Olá, querido irmão, querido amigo, que prazer, que privilégio termos passado esta semana juntos estudando a lição da Escola Sabatina. E antes de fazermos o nosso estudo de hoje, eu quero realmente desafiá-lo a não passar nenhum dia da sua vida sem estudar a lição da Escola Sabatina, esse maná do céu, que é uma grande bênção para a nossa vida. Não só você, mas tenha e estude também a lição com seus filhos, com seus adolescentes, porque a gente cresce na vida espiritual com esses conhecimentos maravilhosos. Lição desta semana, dispensa comentários, né? Uma grande bênção. E agora, nós queremos apenas fazer uma rápida recapitulação. Em primeiro lugar, lembrar que o casamento recebeu a bênção de Deus, a bênção de Cristo Jesus. O selo de Deus está sobre o casamento. Aliás, Cristo Jesus, quando esteve aqui nesta terra, começou o seu ministério em um casamento, em Canadá, Galiléia. Declarando assim que sempre que convidado, ele estará presente em todos os casamentos. Então, o nosso desejo é que você o convide e que ele faça parte também do seu casamento. Vimos que Deus ordenou que homem e mulher pudessem deixar pai e mãe e formar um novo núcleo familiar, se unir através do casamento e se tornar uma só carne. Você viu que esse termo, uma só carne, assim como o termo conhecer, se refere ao ato sexual. Quando um homem e uma mulher se unem, eles se tornam uma só carne. Sabem, todas as famílias da terra, elas são alvos do amor de Deus. Ele cuida das famílias, porque no futuro ele quer coroar cada uma dessas famílias na eternidade. Então, o nosso desejo é que Deus abençoe grandemente também a sua família. Mas vimos que o amor tem uma faceta muito especial. Uma das bênçãos de Deus para o amor, para o casamento, é o ato sexual, a intimidade do casal. E o amor sexual no casamento é maravilhoso, é para ser uma bênção, é para ser prazeroso para o homem e para a mulher. Deve acontecer por mútuo consentimento. Deve acontecer na hora certa, com a pessoa certa e da maneira certa. E com certeza, fazendo assim, o casamento será sempre uma bênção. O casamento da Sunamita e do rei Salomão teve um conceito, um princípio muito importante. Eu quero encerrar com esse princípio. O casamento de Salomão e a Sunamita foi um compromisso vitalício, até que a morte os separe. Não foi um compromisso até que dê certo, até que a gente se ame, até que a gente se entenda, até que a gente não tenha problemas. Um casamento vitalício. Esse é o plano de Deus para a sua vida. Uma vez casados, casados e felizes no amor para sempre. Lembre-se, isso é possível quando você entender que o amor é um sentimento ativo que promove somente o bem. E você lembrar que eu e você de nós mesmos não somos capazes de amar nossos filhos, de amar os nossos irmãos, de amar um ao outro. Mas se formos a Deus, que é a fonte, sempre encontraremos oportunidades para enchermos o nosso pote de amor. E agora com o nosso pote de amor cheio, podemos então espalhar amor para todas as pessoas. O meu desejo sincero é que Deus o abençoe grandemente. E que você se lembre da declaração bíblica, de que os muitos rios não podem apagar esse amor. É a declaração que encontramos em Cantares, ou Cântico dos Cânticos, capítulo 8, versículo 7. E como um selo não pode ser quebrado o amor vivido entre você e sua esposa, ou entre você e seu futuro esposo ou esposa, possa ser um amor que não se acabe nunca, jamais. Tenham todos um feliz sábado.